Música Boa tarde, meu nome é Luiz Miguel Meu nome é Gabriel Meu nome é João Pedro Meu nome é João Luiz Miguel Somos estudantes da Universidade Federal de Lavas Estamos cursando a disciplina EGEA 129, Construções Rurais E hoje estamos aqui na fazenda São Francisco, no município de Jaci E viemos conhecer um pouco mais a estrutura de tal e tal deles Música 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 Música